E aí, família Tricolor, gostaram da capinha? Gostaram da capinha? Não vou me zoar, vai. Tente fazer alguma coisa diferente pra não ficar aquelas thumb esquisitas, com aquela minha cara de maluco. Minha mulher fala assim, você tá se achando com esse cabelo, né? Se eu soubesse como tá me irritando esse cabelo, que eu tenho... tá me dando uma aflição. Já dá vontade de pegar uma maquininha e fazer... Mas só pra marcar, só pra ficar uma coisa diferente, que eu queria falar dos assuntos hoje, dessa suposta... suposta não, né? Esse documento que foi assinado da Liga aí, o que pode melhorar pro São Paulo, principalmente pro São Paulo, né? A gente vai falar aqui, não tem nada definido, não tem nada muito... alguma coisa só encaminhada, porque um documento foi assinado, vou explicar mais ou menos pra você aqui, mas eu queria falar também ainda sobre o jogo de Contro Santos, sobre o Clássico, e essa história do goleiro aí, do Jandré. Algumas pessoas lembraram no comentário sobre o Lucas Perri, então, sobre o Volpi, aí falaram do lado do goleiro do Diego Alves, Diego Alves, né? O goleiro do Flamengo, do São Paulo, o Rogério gosta e estaria conversando, vamos falar sobre isso. Antes, só aquele recadinho do Fútbol pra você, o nosso melhor aplicativo, tô acompanhando o jogo da Champions, tô gravando um pouquinho mais cedo, agora são 5h35, tenho umas questões pra resolver hoje, tô gravando um pouquinho mais cedo, acompanhando o jogo da Champions aqui, o Liverpool e o vídeo real, que tava 2x0, o Liverpool virou. Tava acompanhando o Manfú, acompanhando aqui o jogo, vendo o alerta de gols, tava fazendo outras coisas aqui, aí alerta de gol, alerta de gols, 5 gols no jogo, então, você acompanha no Fútbol, o melhor aplicativo do Futebol pra Celular, e também, lógico, você acompanha as notícias do São Paulo, quando você quiser, nos jogos, minuto a minuto, no alerta de gols, e também as notícias, sempre notícias com credibilidade do Fútbol, primeiro link da descrição, você baixa lá de graça, o melhor aplicativo, sem dúvida nenhuma, sobre futebol pro seu celular, baixa aí, totalmente de graça, e você prestigia a mídia alternativa. Ó, tô gravando agora, às 5h38, agora, às 7h da noite, tem o terceiro jogo do basquete, São Paulo e Bauru, Bauru e São Paulo, joga lá no ginásio Panela de Pressão, lá em Bauru, o São Paulo ganhou os dois jogos, ganhou no final de semana, e ganhou ontem, no final de semana, foi 90 a 65, no ginásio do Murumbi, e em Bauru foi 85 a 62, o jogo é às 7h, transmissão pelo canal do YouTube do NBB, se o São Paulo, quase o quarto gol do Liverpool, se o São Paulo ganhar, passa pra próxima fase, acaba e termina a série, faz 3 a 0 na série, se o Bauru vencer, tem mais dois jogos no Murumbi, então se você quiser acompanhar, canal do YouTube do NBB. Coletiva, vai entrar na Jaleninha, fiz a análise do Charles Hanberg, o auxiliar do Rogério, que falou que tá com o Rogério, desde que o Rogério começou a carreira como treinador, no próprio São Paulo, depois foi pro Fortaleza, foi pro Cruzeiro, foi pro Flamengo, e agora tá no São Paulo, e surpreendeu até o bom português dele, que é estrangeiro, não é brasileiro, e falou que não precisa nem conversar muito com o Rogério, que já conhece ele há tanto tempo, que trabalha com o Rogério de 8 a 10 horas por dia, há tantos anos, e se não me engano, 8 anos, e se ele falar, não vou falar em telepatia, mas é quase isso, tem muita coisa que a gente não precisa nem conversar, e eles estudam muito, com certeza, eu acho que, eu critico o Rogério Senna pelas decisões, algumas tomadas de decisão, substituições, alguma falta de, em alguns momentos, assumir a responsabilidade, alguns erros, mas que a gente pode falar que essa comissão técnica do São Paulo não trabalha, eles são muito estudiosos, inclusive o Charles falou que ele recebeu ajuda de gente da Europa, da Europa, em relação à bola parada, porque na Europa, tem gente especializada só na defesa, tem gente especializada só no ataque, tem treinador de bola parada, o cara que trabalha só bola parada, e amanhã eu falo no vídeo do meio-dia sobre a importância da bola aérea para os jogos do São Paulo, quase metade dos gols do São Paulo surge dessa jogada, e o Rogério já tinha elogiado essa comissão técnica uns tempos atrás, lembra? Ele citou nominalmente, eu falei aqui, citou nominalmente, elogiou, isso que é o pessoal que trabalha muito, com certeza eles estudam muito, são muito estudiosos, e o Charles falou que eles tinham estudado a maneira do Santos jogar, que só tinham jogado com um jeito no meio de campo, só quando é estreco do Fluminense, então, você pode ver a coletiva, ele é bem simpático, fala super bem, vai entrar aqui na, eu sempre erro, aqui na tela final, tá bom? E aí, sem ainda a relação ao jogo de ontem, para a gente não se estender muito, muitos concordaram comigo em relação ao Jandrei, muitos criticaram que é um goleiro melhor que o Volpi, mas não é goleiro à altura do São Paulo, a grande maioria, claro que tem sempre alguém que vai defender, sempre alguém que vai achar que o Jandrei, que tem que ter mais chance, mais tempo, lembrando que ele não jogava no Santos, mas muita gente concordou comigo. E aí, muitos amigos falaram, e amigas, falaram no meu Instagram também, no Barolo Vides, e falaram nos comentários do vídeo sobre o Lucas Perri, que o Lucas Perri, você lembra, o Lucas Perri começou bem, aí foi para a Inglaterra, não vingou na Inglaterra, voltou para o São Paulo, eu sempre falei que quem acompanhava as categorias de base do São Paulo dizia que não era grande coisa, o Lucas Perri teve oportunidades, não inspirou a menor confiança e foi para o Náutico. E aí, o pessoal lembrou, é, Barolo, o Lucas Perri, o São Paulo se disse, será que fez mal o negócio e trazer o Volpi, trazer o Jandrei, só fez negócio ruim depois que o Rogério se aposentou, nunca a gente teve um goleiro bom, e agora o Lucas Perri está virando ídolo no Náutico, não sei o quê, foi campeão lá. Não, gente, eu entendo até quem defende, quem pensa assim, só que eu acho o seguinte, o Lucas Perri foi campeão pelo Náutico, campeão pelo Náutico, agora nesse final de semana, disputando a final do Campeonato Pernambucano contra o Retro, o jogo foi 1x0 e ele pegou dois pênaltis, se não me engano. O que eu concordo, o que eu pergunto para você é o seguinte, acho que você vai concordar comigo, você não acha que a pressão de jogar no Náutico é menor? E não é nenhum desrespeito ao Náutico, nem ao Retro, que disputou a final do Campeonato Pernambucano, final de estadual, importante, beleza. Mas você não acha, por exemplo, que é muito menos pressão você disputar uma disputa de final de estadual, disputa de pênalti, na final de estadual contra o Retro, você acha que é a mesma coisa de disputar uma final de estadual contra o Palmeiras pegando cobrança de pênalti do Veiga? Você acha que é a mesma coisa? Outra coisa que eu te pergunto, você acha que goleiros como o Volpi não se dariam bem no Náutico? Eu acho que tem tudo para se dar bem. A gente vê o nervosismo que o Volpi joga alguns jogos, a insegurança dele em alguns jogos, que ele é pressionado, que a torcida desconfia dele. O Jandrei aconteceu a mesma coisa nos últimos jogos, nas finais do Campeonato Paulista, desde aquela entregada que ele deu para o Jô, nos pés do Jô. Você não acha que o Jandrei seria um goleiro que no Náutico também faria sucesso? Eu acho que faria, como o Lucas Perre está fazendo. Porque eu acho que a pressão é muito melhor. Se disputar uma final de estadual contra o Retro, nenhum desrespeita o Retro, vocês estão entendendo do que eu estou falando. mas é diferente de você disputar uma final de Campeonato Paulista aqui no Rio, sei lá, não paulista, que a gente está falando do Lucas Perre no São Paulo. Enfrentar o Palmeiras numa final de Campeonato no Allianz Parque com 40 mil pessoas. Você concorda que precisa ter uma cabeça melhor, você precisa ter uma experiência, você precisa ter personalidade. E eu acho o seguinte, que o São Paulo precisa de um goleiro formado, um goleiro já experiente. Não estou dizendo que seja o goleiro do Flamengo, o Diego Alves, gente, se você estiver falando o nome do cara errado, desculpa, é muito nome, meu HD já está cheio. Mas também está o terceiro goleiro no Flamengo, eu também não vejo nenhuma justificativa de trazer o cara. Porque falaram que o Rogério Serra estaria conversando com ele e tal, não vejo sentido nenhum em trazer. Terceiro goleiro do Flamengo, já trouxeram o Jean André, que era terceiro goleiro do Santos? Acho que tem que ser, e não vai trazer goleiro, viu gente, não vai. Só se conseguir vender o Volpe na janela de transferência no meio do ano, e aí vai tentar, porque eu duvido que agora, nesse momento, não vai trazer. Goleiro em fim de contrato, não vai trazer. Mas quero saber a sua opinião aí, se você concorda comigo, e é diferente você disputar, você jogar pelo Náutico, nada contra, não é nenhum demérito ao Náutico, não é isso. Eu estou falando só de termos de pressão, de um goleiro novo como o Lucas Pé, mas é só a minha opinião, tá? Antes de falar da Liga, deixa eu só falar da Upsports Bet, vai estar no primeiro comentário, o primeiro comentário fixado, você clica, se você quiser aproveitar, você usa a câmera do seu celular para fazer suas apostas, você pode apostar no jogo de amanhã, Manchester e Real Madrid, eu vou nessa, não vou falar que eu vou apostar, porque eu vou berrar mesmo, então você já vai me zoar amanhã, já vai me zoar por causa da capa, já me zoam por causa do cabelo, falando que eu fiz implante, não vou apostar, mas se quiser apostar, essa aposta, Upsports Bet, está aqui no primeiro comentário fixado, você também clica, aproveita, clica aí embaixo, também para aproveitar o bônus, tá bom? Aí você faz suas apostas aí, faz uma graninha extra. Sobre a Liga, gente, bem rapidamente, dá para não ficar muito enfadou esse assunto. Hoje no Hotel de São Paulo, seis clubes assinaram um documento que prevê a criação dessa Liga para organizar o Campeonato Brasileiro. Esses seis clubes são Bragantino, Flamengo, Corinthians, Palmeiras Santos e São Paulo. Assinatura feita com a Codarras Esportes Capital, essa empresa aí. Uma nova reunião, está marcada para a semana que vem, aí reunindo 40 clubes que disputam as séries A e B do Campeonato Brasileiro, vai ser na semana que vem lá na sede da CBF no Rio. O presidente do Santos, Andrés Coenda, disse que esses 40 clubes são a favor da formação dessa Liga e essa reunião do Diálogo vai servir para acertar os detalhes. Nessa reunião de hoje, teve a assinatura desses seis clubes. Esse que eu te falei para vocês, O Bragantino, Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo. só que aí, ainda essa reunião contou com a participação de 18 clubes da Série A, só tirando Juventude e Cuiabá e ainda alguns clubes da Série B, Vasco, Esporte, Ponte Preta, Guarani e Cruzeiro. Mas nem tudo foi de boa, porque o Petralha, o presidente do Atlético Paranaense, ficou meio indignado, subiu o tom de voz na reunião e disse que esse bloco de seis, desses seis clubes, ele é contra esse bloco, porque ele falou que os outros 14 clubes, tirando os seis, eles foram pegos de surpresa, porque ele achou que fosse discutir o estatuto e tal, e esses seis clubes já chegaram com o documento pronto para assinar, e ele disse que não vai assinar, que o Atlético vai analisar, que só vai ver, só vai assinar se for bom para o Atlético. E segundo o Petralha ainda, a formação dessa liga, a fundação tem que ser feita pelos 20 clubes da Série A. para evitar injustiça, segundo ele, porque a injustiça seria assim, por exemplo, ele falou que o Flamengo recebe 70 vezes mais que o Atlético no pay-per-view, e reclamou que Flamengo e Corinthians sempre querem tudo, sempre se beneficiam mais, e se for assim, eles que criam uma liga sozinha, eles que disputam a liga sozinha, só entre os dois clubes. Pelo São Paulo, o Júlio Casares esteve presente, a reunião contou com outros, presidente de outros clubes, a Leila Pereira do Palmeiras, o Duílio Monteiro Alves do Corinthians, Rodolfo Landim do Flamengo, e aí, gente, o que pode mudar, o que pode beneficiar até o tema desta bela capa, essa pergunta que eu fiz na capa do vídeo? O que pode melhorar? Qual é a definição? Os clubes aproveitaram esse momento de turbulência da CBF, com denúncias lá, do Caboclo, afastado, para a criação dessa liga. Quando surgiu essa ideia, movimentou o mercado, essa empresa aí de esportes, movimentou outras empresas que se oferecem para ajudar a coordenar essa liga. e aí, qual é a ideia? Distribuir melhor as cotas de televisão. Então, cada clube está tentando aumentar o seu lado, aumentar a sua cota de televisão. Mas ainda é muito no começo, ainda está muito, eu acredito que vá sair, não sei para quando, porque o futebol brasileiro não prima muito pela organização. Mas eu acho que o interesse dos clubes é esse, para que seja distribuído mais para os clubes emergentes, tem um grupo de clubes emergentes, ter esses seis clubes. A ideia, desculpa, gente, a gripe não passa, é que essa grana seja distribuída mais justamente, que eles possam organizar essa liga com outros parceiros. Então, ainda está muito no começo, essa história surgiu no começo do ano passado, começou a ter reunião, depois as turbulências lá na CBF, os mercados se agitou. Eu vou contando para vocês, vou montando vocês informados, e eu achei importante a gente falar sobre isso hoje, mas eu acho que basicamente é melhorar para os clubes em termos de grana, porque todos os clubes, a grande maioria vive, é uma dificuldade financeira enorme, inclusive o São Paulo Futebol Clube. Quero saber também a sua opinião sobre o que você pensa sobre isso. Deixa o like aí no vídeo se você gostou, se você não deixou ainda, pode dar o dislike também se você não gostou. E aí se inscreva no canal para quando a gente chegar a 440 mil inscritos, a camisa de goleiro que está ali atrás. E aí no dia 7, eu estou indo lá para São Paulo Mania do Alphashop para o lançamento da camisa número 2, se você quiser colar lá. E aí tem na descrição do vídeo está lá o Instagram do Alphashop de Alphavine, o WhatsApp da loja para você entrar em contato, eles entregam para todo o Brasil e também para o exterior, tá bom? Momento, Baguila, para finalizar o vídeo. Tem muita gente que não está acompanhando os vídeos todos os dias, os dois vídeos. Eu estou mandando o momento, o Baguila, a pessoa pede de novo no vídeo seguinte. Então tem dois vídeos por dia, sempre lembrando, meio dia e oito da noite. Um abraço para o Bruno Ferrante do Cambuci em São Paulo, João Paulo e para o Samuel de Curitiba no Paraná, Carlos José Cavalcante de Anápolis, do Goiás, Thiago e para a Marília lá do Paraná também e para o Cadu Porto de Itajobi em São Paulo. Amanhã, meio dia, mais informações. Já vamos falar do jogo de quinta-feira, 7h15 da noite, que pode classificar o São Paulo para a próxima fase da Sul-Americana. O time, a previsão era de se representar hoje e já viajar. Então amanhã eu chego meio dia com novas informações. Fiquei com Deus. Aqui na Vai São Paulo aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.